Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos à primeira aula do Rio Retro Comedy Club. Passei uma pergunta na prova sobre drogas. Eu falei, me cite uma droga que faça mal e diga por quê. A menina colocou maconha, porque começa com má de mal. Aí eu escrevi na prova, por isso que você tirou dois, Madalena. Porra, mas eu não gosto mesmo do bullying que eles fazem comigo. Porque, porra, gente, é toda hora uma piadinha. Já perguntaram se eu era o maior animal da Terra? Porra, uma vez eles estavam tacando bolinha de papel, assim. Aí, eu estou só reparando. Estou tacando bolinha, assim, em direção para a frente da sala. Aí bateu no quadro, quatro, quatro. Eles falam quatro. Bateu na janela, oito. Bateu no ato de lixo, dez. Bateu em mim, dois. Aí eu falei, porra, que porra de número aí vocês estão falando aí? É a pontuação, professor. Eu falei, porra, e eu valho dois? Ele é quanto maior o alvo, menor a pontuação. Por que você vê o professor nos corredores? Pega um professor de química. Aquele cara todo certinho. Blusa polo. Sabe o que eu sou legal? Porque tem os grupos. Tem um grupinho, né? E, às vezes, tem grupo por faixa etária. Por exemplo, tem os dinossauros pedagógicos. Quem é? Todo mundo acima dos 40 anos. Matão novo. Irmão, o magistério destrói vidas. Você entra no magistério, os anos começam a contar que nem para cachorro. Um ano vale sete. Eu tenho 27 anos. Mentira, tem 32. Vai que cola. Destrói, meu irmão, destrói. E, assim, eu já sei que eu estou mudando de faixa etária por quê? Porque quando você é incluído no grupinho dos dinossauros pedagógicos... E o papo é sempre o mesmo dos dinossauros. Você entra porque o Alzheimer já está progredindo, né? Já está ali desde o 15º ano de magistério, que o maluquinho já não está lembrando muita coisa, não. Ele entra em sala, gente, hoje vamos estudar Monê, mas o professor sou da aula de física. Você é mesmo, puta que pariu. Esquece dessa merda. Sempre a mesma porra, aquela mesma conversa. Aí tem os outros, tem um rapaziada do MMA pedagógico. Quem é essa gente? É o novato que entra com sangue no olho. Já viu? Ele entra com sangue no olho. Porra, caralho! Aula, puta que pariu! E eu, com 20 anos, estou assim. Ele, caralho, porra, vou dar aula, vou revolucionar o mundo, vou dar aula de revolução russa, pegar arma nessa porra. A gente isola. A gente isola. A gente não quer nem saber dessa gente. Por quê? Porque eles são chatos. São, são. Você chega pra um cara desse, é, irmão, porra, Flamengo na Libertadores, né? Professor, já que o senhor está aqui, eu gostaria de lhe propor um trabalho conjunto, em que eu farei uma análise interseccional entre três autores, Vigotes, Piaget e Trotsky, para ver se eu levo a criatividade e o poder crítico à interpretação dos alunos sobre a obra de Platão. O que o senhor acha? Eu acho que você tem que tomar no cu. Você tem que ir para o inferno. Só penso. Só penso. Não, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Ah, e tem aquele grupo, tem o grupo das professoras que vendem coisas. Olha com a mãozinha assim, já se denunciando. Tem cara que vende Romanel. Não, é o quê? Tupperware? Ah, viu? Pior que ela sabe, ela mexe com o espírito de grupo. Eu tenho 37 Tupperware na minha casa. Eu fui fazer um exame de festa, comprei potinho, porra nenhuma, levei no Tupperware. Foda-se. Eu tenho o Tupperware que cabe o azeitona e tem uma que cabe um bode. Para que que não me enfia a porra de um bode no Tupperware? Não sei. Da última vez que eu passei numa rodinha dessa, eu saí com uma caixa de morango, um OB e um uísque. E eu nem sei a quem eu estou devendo. O divertido é o seguinte, eu comecei a dar aula, eu sou de Niterói, dou aula numa escola técnica bem grande lá em Niterói, chamada Henrique Laje. E quando eu comecei a trabalhar lá, quando os dinossauros ainda vagavam pelo planeta antes do meteoro, eu abri uma revistinha dessas de lingerie. Lingerie, abri. Lingerie, porque para levar da juventude, não tinha acesso a playboy. Então, a gente tocava punheta vendo essas porra. A modelinha com aquele sutiã de mãe e tal, a gente ficava excitado com aquilo. Aí eu abri, e como é que é o esquema? A professora ou o professor coloca o nome do lado do produto. E nessa escola trabalhava a minha professora do ensino fundamental de português. E eu vi a calcinha que ela comprou. Ah, gente, que realização. Toquei tanta punheta para aquela mulher, agora eu sei porquê. Aquela calcinha miudinha, ela entrou assim, eu não conseguia conter, gente, fiquei assim. E muito engraçado, já a colega dela, ela me chamava, garoto, tá rindo do quê? E eu ficava com medo, que era a minha professora, né? Nada, não, senhora. O que você tem na mão? Nada, não, senhora. Escondi a revistinha, olha que ridículo, gente. Um homem velho, deixa eu ver, garoto, vai para a diretoria. Me mandou para a diretoria, filha da puta. E eu fui. Essa nem é engraçada, eu achei na hora. Mas eu vou contar. Cara, eu vou contar duas que não são engraçadas, tá? Se não quiser rir, não tem problema. Mas eu vou contar. Esqueci de botar ali, lembrei agora. Tinha uma pergunta, isso foi em 2019. Eu dou aula para os maiores, né? Aí eles querem aparecer. Eu não sei que caralho que eles têm naquela porra, naquela bunda. Porque eles querem aparecer para os outros. Somente os meninos. Que eles querem ser os engraçadões da turma. Aí eu dava aula de português nesse ano. Aí tinha um texto. Aí a pergunta era assim. Você gostou desse texto? Justifique sua resposta. Aí todo mundo gostou. Aí tinha um filho da putinha lá atrás. Que levantou a mão e falou assim. Imadureira. Melhor turma, tá? Eu não gostei. Ah, tá bom. Então explica para os seus alunos, para os seus amigos, por que você não gostou. Eu achei estranho. Naquela hora eu esqueci que eu estava dando aula. Achei que eu estava fazendo stand-up. Aí eu falei. Ah, sai daí, moleque. Você que é estranho. Vamos lá. Número 5. A turma riu e aplaudiu. Vocês acreditam? Na hora eu falei. Porra, entrou a piada. Eu vou contar no show. Cara, a gente ensina coisas que a gente sabe que os alunos não vão usar. Eu acho que tinha que fazer uma reforma naquela porra daquele plano de curso do caralho. Tinha que ensinar economia. Tinha que ensinar fazer imposto de renda. Ninguém sabe fazer imposto de renda. Eu não sei até hoje, caralho. Não sei emitir uma nota. Não sei. Mas quer ensinar báscara. Pra quê? Pra quê que a gente ensina báscara pra essas crianças? Pra quê que a gente aprende báscara? Eu só vi uma pessoa na vida usar báscara. Uma pessoa. Que foi minha irmã. Que afanha. Olha que pé da merda. Escuta. Aí eu falei assim... Aí eu escutei ela no telefone falando com a amiga dela assim. Mariana, me empresta só a báscara pra ir na festa amanhã. Foi a única vez que eu vi alguém usando báscara. Tu gostou da educação infantil? Que maneiro. E aí eu dando aula com os meus alunos, eu me lembro muito da minha infância. Cara, eu era na época da escola, eu adorava ir pra escola. Porque eu era muito, muito gordinha. Mas eu também era crenqueira. Eu arrumava confusão na escola com o pessoal. Sabe por quê? Porque eles falavam mal do KLB pra mim. E eu era muito, muito fã do KLB. Vocês lembram do KLB? Vida, vai! Aí, por favor, vai! Vai que eu vou mandar pro Bruno, vai! Naquela época, a gente sabia o que ia ter com o vídeo, né? Devolva mil a... Dormiu. Aí eu era muito fã. Por quê? Por que eu batia neles? Porque todo mundo sabe que KLB é Kiko, Leandro e Bruno. Eles chegavam pra mim e ficavam... Kiko, linguiça e bacon, porra! Eu meti a porrada neles! Coordenação chamava minha mãe. E aí, como é que estão essas provas aí? Pra quem não viu a prova, a primeira questão é... Se a Terra é plana, por que tem gente que fala que o mundo dá voltas? Uma panqueca também é plana e dá voltas na frigideira. Tudo pode ser. Se quiser, será poético! Caraca! Sonho sempre... Sonho sempre vem para quem sonhar. Gente! Podia ser coach! Ah! E aí tem assim, a segunda questão. Na equação... Aí já me ferrou aqui na equação, que eu não entendo nada de matemática. Vamos lá. Na equação. 2x igual a x mais 4 vale? Opção 1. Não vale nada. Porque nunca parece para ser... Não. Nunca parece para nada esse pilantra. Danadinho. Vale um picolé de cocô se você acertar. Ah, eu gostei desse. Vale o que você quiser, porque nunca usei uma equação na vida. Eu vendo de equitido aula de história. Essa aqui é a farro essa. Uma salva de palmas para ela. Aí, voltando, outra criatura. Da terra plana. Vou perguntar para um negacionista ou terraplanista. Pergunta não. Para com isso. Eu, em que bobeira. Larga. Sai dessa vida. Ah, olha. Esse também está poético. Vinicius de Moraes está aqui, gente. Cadê ele? Está aí, ó. Porque a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Ah, maravilhoso. E, por unanimidade, três pessoas marcaram na segunda que vale o que quiser, hein? Porque a gente nunca usou equação na vida. Nunca. Para nada. Eu fiz arte. Para. Para. Alguém botou assim. Invocado. Esse está nervoso. Gosto. A terra é redonda. Porra. Esse aqui é que nem eu corrigindo prova. Tem um dragão que mora dentro dessa pessoa. Tem. Dentro de mim tem um dragão. Tem um dragão. Ele está quietinho agora. Mas ele sai de vez em quando. É mais ou menos assim. E sobrevoa pela escola. E aí, às vezes, eu estou no pátio, tendo aquela visão do inferno, que são as crianças brincando. Aí, vem uma lá do fim. Ela vem, 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 vem. Tia! Ana Vitória não quer ser minha amiga. Porque você é chata. No mundo adulto, você seria coach. Sou pedagógica. E alguém botou uma... Teve um engraçadinho que botou uma outra questão aqui, né? São três. A pessoa botou mais um aqui, que é criativo, né? Aí botou assim. X é um chato do caralho. Também acho. Antes, era minha mãe que me obrigava a ir para a escola. Agora é o capitalismo. Eu sonho com os boletos. Teve um dia que eu sonhei com o boleto, vinha para mim e falava, pague-me, pague-me, pague-me. Precioso, pague-me, pague-me. Falei, tá bom, tá bom, tô indo, tô indo, tô indo. Aí fui. Volta pra cá, galera. Cadê essa galera bonita? Aliás, eu esqueci de contar uma história. Eu esqueci de contar que as crianças estavam com o negócio de fazer competição de nota. Competição de nota. 9.8, 9.9. Como se isso valesse um prêmio, cara. Como se fosse tipo um Oscar. Thank you. Thank you. O prêmio de melhor aluno vai para... Ana Vitória! Eu agradeço a minha mãe, loira da Odonto, e meu pai, desembargador do Estado. Papai. Então, gente, para a gente fechar aqui a noite, porque eu gosto sempre de fazer uma conclusão da aula, no final, da... Tudo que a gente aprendeu, então, o que a gente aprendeu hoje? Ficou claro que quando vocês deixam seus filhos na escola, eles estão correndo perigo. Ficou claro que professor tinha que ganhar adicional de insalubridade. Em vez deles quererem aumentar o nosso tempo para se aposentar, tinha que diminuir. Porque, assim, quando chega aquele pessoal cheio de... Como o Cadu falou, vou dar aula, vou dar aula, vou dar aula... Já está na hora da gente falar, chega! Eu estou ainda, tenho 23 anos de magistério. Na minha época, podia nascer e começar a dar aula logo. Mas eu tenho 23 anos de magistério. E eu chegava na sala dos professores... Aluno não pode entrar. Falei, concordo, mas é que eu sou a professora. Aí eu entrava na sala de aula. Isso é trote, ó, é trote. Isso aí é aluno fingindo que é professor. Eu sou a professora de verdade. E assim foi até hoje em dia. Porque, assim, meus alunos, eles eram, assim, alguns... Eu vou falar, eu tenho um pouco de vergonha, mas acho que eu posso me abrir com vocês. Eu dou aula na faculdade de teatro. As pessoas vão fazer teatro porque querem. Então, geralmente, elas vão mais velhas, né? Porque quando a gente vai fazer vestibular, você fala assim, você vai fazer artes cênicas? Ah, não. Fazer uma profissão de verdade. Porque eu não fiquei pagando colégio marista, colégio Santa Agostinha para tu fazer artes cênicas. Então, aí você vai fazer outra coisa. E aí eles vão chegando já mais tarde na faculdade, com 20 e poucos anos. Então, a maioria dos meus alunos era mais velho que eu. Hoje em dia eles são quase a idade dos meus filhos. E aí, quando eu falo do ano 2000, tem uns que nem eram nascidos ainda. Então, já estou boa para me aposentar, mas sou nova ainda. E aí, tive que aprender a lidar com esse negócio de fórmula de Bhaskara, binômio de Newton. Detesto isso tudo como eu detesto a tecnologia. Menos o Instagram, que eu gosto muito. Mas eu detesto o computador. E eu tive que aprender a dar aula no Teams. Alguém dá aula no Teams? A gente, você abre uma... Aí, aula pra... Dá para fazer aula de voz no Teams? Por que não? Você pode abrir uma salinha aqui com um grupo, uma salinha ali com outro grupo, uma salinha... Cara, eu já me perdi. Onde é que está a minha turma? Não dá para dar aula prática pelo Teams. E eu dei durante dois anos de pandemia. Então, vamos fazer o exercício de voz. Professora, estou sem câmera. Não, beleza. Eu só preciso ouvir a sua voz. Aí, começa o chat. Professora, estou com problema. Professora, estou com problema. Professora, posso fazer pelo chat? Pode. Eu estou super curiosa para ver você instalar a língua pelo chat. A aula online foi, assim, a cereja do bolo para a desgraça do professor total. Porque aí você não dá mais aula para o Enzo, para a Valentina, para o Matheus. Você dá aula para o Pikachu, para o Rapunzel, para o JN. Que são aquelas carinhas ali. E aí você lembra, respira fundo, eu falo, bom dia. Então, conclusão da aula. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Aí eu mesma respondo. Não, professora Helena. Aí, quando eu faço isso, alguém fala, desculpa, professora, eu estava aqui, estava nada, estava dormindo. Enfim, se Deus quiser, a aula online está acabando. Se Deus quiser, voltaremos ao presencial, porque eu nunca senti tanta falta de ouvir as besteiras pessoalmente. E aí, gente, eu queria deixar, assim, uma mensagem positiva para vocês, porque toda aula a gente sempre faz no fechamento. Por que a gente falou sobre aquilo? Então, eu já fiz uns questionamentos sobre a profissão. E, por favor, não vamos esperar o Luciano Huck reformar uma escola para a gente reconhecer o valor daquele professor. Vamos reconhecer de cada um que está aqui, que não tem oportunidade de chegar no Luciano Huck. Não esperem que os pais reconheçam, porque isso nunca vai acontecer. Mas vocês, professores, pais que estão aqui presentes, por favor. É isso, gente. Obrigada. Meu nome é Carla. Vote em mim para presidente. Não, Deus me livre. Desculpa. Desculpa.